Eu sinceramente não gostaria de estar, Fernando, sinceramente, final de semana de carnaval, talvez seja coisa de professor de história, tá sempre refletindo, né, não parar de refletir. Mas esse final de semana especificamente, eu tenho, me deu a convicção de que eu não gostaria de estar vivendo, Pepe, esse momento histórico e, de certa forma, da política e, de certa forma, mais ainda da sociedade. Eu acho que era inimaginável para mim, e se eu tivesse que reprogramar minha vida, talvez, para 15 anos atrás, seguramente seria 20 anos atrás, eu estou com 37, na época da universidade, seria para sair do país. E eu falo isso com toda tranquilidade, deputada Kelly. Pelo momento de ódio e intolerância que a gente vive hoje no país. Eu, sinceramente, me dá uma pena profunda, Fernando, de pessoas que hoje conseguem, na sua maioria, e, infelizmente, talvez, algumas pessoas perceberam isso antes, que tinha muita gente com ódio no país. E tu criar um inimigo, porque a gente sempre teve disputa política, eu fui do movimento instantil, eu tive colegas aqui, que eu disputei no movimento instantil, há 10, 15 anos atrás, e era numa boa. Até tinha um empurra-empurra, eu disputei, eu me lembro, com o pessoal do PMDB, eu disputei com o pessoal do PT, eu disputei com o pessoal do PSDB, eu disputei com o PC do B, a Luciana, hein, Luciana, tu lembra dessa época? A gente, tu lembra, né? 18 anos atrás, mas era nos termos mínimos de civilidade, mínimo, a gente tinha diferença. Uns contra a privatização, eu, no caso, contra a privatização, outros a favor, né? Eu me lembro que da Vale, a gente lutava pela Vale lá, nos anos 2098. Eu, que na época era um crítico do Fernando Henrique, hoje acho ele um cara extraordinário, fui ler 5 livros, 6 livros dele, no período que eu estive na praia, ou até mais, porque passei a admirar ele em algumas posições, acho que o ser humano é complexo. Agora, que momento da nossa espécie. Eu vi gente comemorando a morte de um neto, de um ex-presidente de 7 anos, que não tem nada a ver com a política. E pessoas, inclusive, justificando o que na psicanálise, qualquer psiquiatra de meia tigela, de meio comum, Evandro, Elisandro, qualquer psiquiatra, mais ou menos, diria, tu é doente. Qualquer pessoa, qualquer médico, clínico geral que tu for, se alguém aqui dentro acha que a morte do neto deveria ser comemorada, que o Lula desejaria aquilo para fazer ato, sinceramente, eu diria, Sebastião Mello, para procurar um médico, ir para o hospital, e procurar, sinceramente, se internar. Pedir internação, olha, gente, eu tenho um problema, não é nenhum problema. 30, 60 dias eu quero ficar aqui para tentar me recuperar, porque é uma pessoa com desvio emocional grave. uma criança que não tem nada a ver com... Tem pessoas, e esse momento de ódio está muito explícito isso, que fazem, na política, entendeu? Quem não tem nada a ver... Quem é que escolheu que tu está aqui, Fernando? Tua filha tem alguma coisa a ver com que tu está aqui? Algum momento? Muitos de nós, a família, não quer que esteja na política. Eu sou um caso explícito. Hein, deputado? Tu que é deputado da internet, a minha mãe e meu pai torcem todos os dias para eu sair fora da política, velho. Tu acha que se me acontecer alguma coisa para a minha mãe, o que ela tem a ver com as minhas escolhas? O que ela tem a ver com as minhas escolhas? E nós estamos num momento onde as pessoas fomentam o inimigo. Então o inimigo não basta se derrotar numa eleição. E por não ter política, pela ausência de política, Fernando, Pela ausência de inteligência e de formatação política E, na minha opinião, emocional, psiquiátrica Tu fica... é um inimigo É um inimigo que tem que ser morto A família é morta, tem que estar pior, tem que estar abaixo da linha de miséria Eu estaria aqui defendendo qualquer um colega meu, Sebastião Mello De qualquer partido que perdesse um parente, de forma solidária E minha noja, eu tenho nojo de quem tem nojo de pessoas Eu tenho nojo de quem faz política em cima de uma pessoa para fazer a sua política Quem acha que é dono da verdade E eu vejo muito se eleger Não só deputado estadual como federal Quanto tempo eu tenho, Aline? Um minuto Nesse último minuto Quem vem aqui fazer política E tu, Sebastião, para mim foi um exemplo na última eleição de prefeito Tu não foi para a bacharia E eu sei que tu recebeu informações de bacharia Para a eleição da prefeitura E tu não entrou na bacharia Eu participei ativamente nessa eleição E tem gente que se elege falando mal do outro Mas vai se catar Mas vai propor o que pensa Mas vai... vai... O que que tu tá defendendo? O que? Além de contra o outro Agora uma criança, cara Sinceramente, esse final de semana, Fernando Pra mim foi de luto social Daqui 300 anos eu quero avisar Avisar Aqui eu quero dizer que, ó Eu não tenho cartão de anuência do PT, Fernando Não tenho para defender Ninguém falou comigo Estão criando, sim Coronel Zucco E tu é da polícia e tu é meu amigo Meu irmão E eu te defenderia também aqui Estão criando, só para terminar Um mito que vai se lembrar daqui 300 anos Porque ninguém gosta de ver Tanta porrada numa pessoa só Ninguém gosta de ver E eu quero dizer aqui o seguinte Assim como eu tava falando pra Lini Se nós pegar 10 e criticar Lini Nós vamos conseguir fazer ela reverter a coisa Quem mais hoje faz campanha pro PT voltar São os inimigos do PT Que vai fazer o PT voltar rapidinho Se continuar nessa política do Só contra isso Não se faz isso Eu não tô aqui pra defender o PT Eu não sou petista Entendeu? Assim como eu não permitiria falar Do novo do PSL Ou de qualquer outro Porque eu acho que isso é o mais raso Que se pode fazer na política Eu não sei lá Eu não sei lá